O ministro de Defesa e Segurança José Agustino Sequeira Somoço entregou a Autoridade de Segurança. O ministro de Defesa e Segurança José Agustino Sequeira Somoço se tornou a jornalista na quinta-feira e se tornou a visita com a medicina para o Porto Dili. O ministro de Defesa e Segurança José Agustino Sequeira Somoço em que o pai dois Dorados de Segurança. Nilo de Depesiva e Segurança José Agustino Sequeira somo Até quando a maquilha de ilegal desconfia a Tama Timor-Oeste, Rússia Atambuá. Somoço receita a declaração do assunto refere. Antes de se festar o maior valentino Força de Defesa Timor-Oeste, a maior general de Rússia Atambuá Timor-Oeste desconfia a Tamaquilha de Ilegal, Rússia Atambuá Timor-Oeste. Napoleão Xavier, Aniceto Leite, Xiamen.